O Ministério da Saúde justifica a carta da petição, o se reclamando a Sira, com o processo de recrutamento profissional de saúde e a Fulankoto. O Ministério da Saúde justifica a carta da petição, o se reclamando a Sira, o se reclamando a Sira, com o processo de recrutamento profissional de saúde e a Fulankoto. O Ministério da Saúde justifica a carta da petição, o se reclamando a Sira, o Ministério da Saúde justifica a carta da petição, o se reclamando a Sira, Isso é reclamação, reclamação do Burkida, isso é balo, mas hoje o presidente CPC, CPC é a Comissão Permanente para o Recrutamento, se explica a justificação, a justificação será também para o Laliu. Rafa Enrona, clarificação, Roussequipa, Ministério Saúde, Presidente da Comissão F, Maria Goromali Barreto Esclarece, o processo de recrutamento é que os critérios são, entre os critérios são, o aplicante CPC tem conhecimento de habilidade com a área saúda, e a área específica CPC, por cada aplicante CPC. Então, o processo de recrutamento é que os critérios são, o processo de recrutamento é que o diploma é que os aplicantes são relevantes e que os critérios são relevantes para o setor saudável. Então, o processo de recrutamento é que os aplicantes são profissionais, e que os diplomados são mais importantes para o diploma saudável, então, claro, não é que os critérios são relevantes. Tuirdadeus, nébeu, for para o ministério do Saúde, aplicantes? Isso é nébe compete e que os processos de recrutamento são, que os ajudam a criar outros trabalhos do número, e a gente tem conhecimento, como se Littlehouse, e a gente tem conhecimento e discutimento. Atosito Racing.